Música Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, as últimas notícias da pandemia em Farroupilha, na região, no estado e também no Brasil. Com os destaques de hoje, UTI do Hospital Beneficente São Carlos não tem mais nenhum internado por Covid-19. Em Caxias do Sul, nas últimas duas semanas, foram registradas mais de um terço das mortes por Covid desde o início da pandemia. No Rio Grande do Sul, são mais de 8 mil gaúchos hospitalizados devido ao coronavírus. Iniciamos o Boletim na edição de hoje, destacando os números apresentados e divulgados pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus nesta quarta-feira. De acordo com o relatório, foram nove novos casos confirmados de Covid-19 aqui em Farroupilha. As idades variam de 22 até 67 anos. Os mais novos infectados, desta vez, são sete homens e duas mulheres. Moradores dos bairros Centro Imigrante Industrial, 1º de Maio, do Parque São Luís, Volta Grande e também da comunidade da linha Julieta, 1º distrito de Farroupilha. A partir dos novos casos confirmados na quarta-feira, o painel da Covid-19 em Farroupilha tem os seguintes dados. Um total de 747 casos já confirmados até o presente momento. São 643 pacientes que já se recuperaram, venceram a Covid. Um percentual em torno de 86% dos infectados, 94 pacientes estão ativos para a infecção. Temos em Farroupilha 10 óbitos só de farroupilhenses, fora os que faleceram aqui de outros municípios que entram na contagem desses municípios. Nós estamos também com 91 pessoas cumprindo o isolamento domiciliar, 3 pacientes estão internados em leitos clínicos no Hospital São Carlos. Não temos nenhum Farroupilhense internado na UTI no momento. 303 casos estão sendo monitorados para a infecção e um total de 2.849 casos já são considerados descartados. Até o momento, 402 mulheres foram infectadas contra 345 homens que pegaram o coronavírus. Vamos agora para os hospitalizados no Hospital Beneficente São Carlos na UTI, unidade de tratamento intensivo do São Carlos. Nenhum paciente com coronavírus confirmado está na UTI no momento. Nós tínhamos um homem de 64 anos que estava internado na UTI do Hospital São Carlos, aqui de Farroupilha. Ele deu alta na noite da terça-feira e agora está ainda hospitalizado, mas já está em leito clínico. Nos casos suspeitos, na UTI do São Carlos são 3 pacientes. Vejam bem, casos suspeitos e também temos por outras doenças 5 internações no Hospital Beneficente São Carlos. Então, o Hospital São Carlos tem ocupação de menos de 50% da capacidade total da UTI aqui em Farroupilha. Na verdade, são 5 leitos, ou melhor, 8 leitos que estão ocupados entre casos suspeitos e coronavírus e outras patologias. Vale a pena destacar também de que tinha uma paciente de Carlos Barbosa que estava internada na UTI do Hospital São Carlos e, infelizmente, ela veio a óbito na noite da quarta, da terça-feira, aqui em Farroupilha. Mas o registro, a contabilização vai para o município de Carlos Barbosa. Nos leitos clínicos, nós temos 3 pacientes de Farroupilha confirmados com coronavírus e também 6 pacientes que são suspeitos de coronavírus estão em leitos clínicos no Hospital São Carlos. Juntando os casos e pacientes confirmados e suspeitos, são 12 pacientes internados no hospital, sendo 3 deles na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Esses da UTI são casos suspeitos até o presente momento. Aqui em Farroupilha, a incidência da Covid-19 tem afetado principalmente as faixas etárias adulto-jovem. A maior incidência é dos 20 aos 29 anos, depois vem dos 30 aos 39 e dos 40 aos 49 anos de idade. Eu perguntei para a Secretária Municipal de Saúde por que nós temos em Farroupilha mais incidência do coronavírus entre o público adulto-jovem e não com o público idoso. E a Secretária assim respondeu. Porque eles se cuidam menos e eles circulam mais, na verdade. Então o que acontece? E a grande maioria dos nossos pacientes, eles nos relatam que eles não têm sintomas. Então o idoso, como desde o primeiro momento a gente tem colocado eles como um grupo de risco, o idoso ele coloca máscara, ele não vai visitar, tu vê que agora eles têm as ações sociais deles que estão mais restritas, estão mais em casa. Já o público jovem não. Ah, eu não estou sentindo nada, está tudo bem comigo. E muitos, muitos dos nossos casos eles não têm sintomas, tá? Mas mesmo assim a gente precisa fazer toda a ação de isolamento dessas pessoas. Então ainda o grande desafio é conscientizar esse público adulto, jovem, que ele tem que redobrar um pouco, reforçar um pouco mais os cuidados preventivos. Isso aí, que na verdade é ele e pode estar passando para outras pessoas, né? Ele é o agente transmissor. O cuidado com a máscara, né? Da gente conversar com as pessoas sempre utilizando máscara. O cuidado de lavar as mãos, a etiqueta respiratória. Ou manter um distanciamento de no mínimo um metro e meio, né? Isso, de evitar as aglomerações, né? Então assim, o cuidado máximo com isso. Não é o período ainda da gente fazer. Então nós estamos no inverno. Essa semana o tempo deu uma melhoradinha, né? Bastante, estamos em pleno veranico de julho. Mas assim, é muito importante que as pessoas evitem aglomerações, né? Por que a gente fala isso? Porque é na aglomeração que a gente pode estar passando para mais pessoas. Secretária Municipal de Saúde de Farroupilha, Vanessa Zardo, deixando claro então a necessidade das pessoas continuarem se cuidando. Eu sei que está chato, que todo mundo não aguenta mais, mas ainda precisamos continuar nesta luta contra a Covid-19. Vamos agora para as informações de Flores da Cunha. O município de Flores da Cunha confirmou sete novos casos de coronavírus na quarta-feira. O município já tem um total de 325 casos confirmados, 247 pacientes já são considerados recuperados, um óbito ocorreu em Flores da Cunha, tem 73 moradores de Flores da Cunha em isolamento domiciliar e quatro pacientes estão hospitalizados. Vamos para Carlos Barbosa. O município de Carlos Barbosa confirmou a nona morte por Covid-19. Aquela idosa de 86 anos que estava internada na UTI do Hospital Beneficente São Carlos, desde o dia 27 de julho, veio a óbito na noite da terça-feira. Então, Carlos Barbosa com nove óbitos até o momento. O município já tem 422 casos confirmados, 386 pessoas já consideradas recuperadas, 28 pacientes ativos, 23 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar, duas pessoas estão hospitalizadas e de Carlos Barbosa. São três pacientes internados em UTIs, unidades de tratamento intensivo. O município de Canela confirmou a décima morte por coronavírus na quarta-feira. Um homem de 58 anos que estava internado na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado, veio a óbito. Em Caxias do Sul, dado o estatístico, um terço das mortes por Covid-19 que ocorreram nas últimas duas semanas, ou seja, um terço das mortes da Covid-19 desde o início da pandemia, ocorreram nas últimas duas semanas, desde o dia 20 de julho. Só nesse período foram 19 óbitos em Caxias do Sul. Na cidade de Caxias do Sul, os bairros que têm mais óbitos por coronavírus até o presente momento. O desvio risso, depois vem o bairro centro e, após, em terceiro lugar, o bairro Rio Branco, na cidade de Caxias do Sul. Vamos agora para o painel de números do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul superou 76.500 infectados com o novo coronavírus. É mais do que uma farroupilha inteira já infectada no estado do Rio Grande do Sul. São mais de 2.100 óbitos, ou melhor, 2.160 óbitos. Mais de 67 mil gaúchos já se recuperaram. Um pouco mais de 8.100 pessoas estão hospitalizadas no estado. Vem crescendo o número de gaúchos hospitalizados com o coronavírus. E a taxa de ocupação das UTIs no estado está na faixa de 75%. No Brasil, o país já tem em torno de 97 mil mortes por coronavírus. E o país já passou a marca de 2.800.000 infectados pela Covid-19. Os três estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, continuam com o número de mortes em alta. Continua subindo o número de mortes por Covid-19 nos três estados do sul do Brasil. Estas são as informações no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Estas são as informações no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra. Estas são as informações no Boletim do Coronavírus, do jornalismo da TV Serra.